Atenção que você vai vender aqui na... Sammy Joia! É isso aí pessoal, uma proposta diferente da Sammy Joia. Você vai vender ao invés de comprar. Você que está precisando de um dinheiro, um dinheiro à vista, sem burocracias, está aqui o Castro da Sammy Joia. Castro, a gente compra ouro? Compra. Você compra ouro? Qualquer peça em ouro? Qualquer peça. É tipo uma barra de ouro que você compra? Compre uma barra. Você está lá pendurado, está com uma barra de ouro sobrando em casa? Compre uma barra de ouro. Compre. Compre anel de ouro. Compre. Compre dente de ouro. Todo tipo de ouro. Todo tipo de ouro, até cariado. Compre dente de ouro, cariado, você compra? Também compramos. Compre dente de ouro. Peças em prata de lei, platina, você compra? Compramos. Qualquer peça. Qualquer peça. Você paga preço comercial. Não é preço de joalheria, posso falar assim? Não, exatamente. É preço comercial que ele paga, que é o preço do valor do dia daquela peça, daquela quantidade de ouro que você está vendendo de prata de lei. Platina qualquer peça? Qualquer peça. Relógio de marca. Relógio de marca. Você compra, mas só se tiver ouro. Somente ouro. A única exceção que ele faz é pro Rolex. Rolex. Você compra um misto ou um Rolex de aço. De aço, compramos. Estatueta de bronze ou estatueta de marfim, ele compra também. Compramos. Passa, paga preço comercial. Tapete persa. Também. Compra também. Qualquer tamanho. Qualquer tamanho. Vé com um aparador assim de tapete persa, você compra o tapete persa. Compa brilhante. Compramos. De qualquer tamanho. Qualquer tamanho. Tem aquela história do meio ponto para cima, meio ponto para baixo. Compramos de qualquer tamanho. Compa qualquer brilhante. Paga preço comercial à vista. Meu, presta atenção. Você quer uma boiada maior do que essa? Só vindo aqui. Compra cautela. Cautela da caixa. Compra cautela da caixa. Você cautelou por cinco, ele te paga o valor real e assume a cautela. É isso, Samy? Exatamente. Tá certo? Tá certo. Samy Joias. 289 4040. Compra e paga preço comercial de ouro, prata e platina. E tem no 288 8181. Faz avaliação graciosa no escritório. E a pesagem é eletrônica. E a pesagem é eletrônica. Não tem patifaria aqui, não. É pesagem legal. Aproveita que é uma boa.